Olá amigos telespectadores do programa Fronteiras da Ciência. Olha, hoje estou com um tema aqui que eu particularmente gosto muito, gosto muito desse tema. O título vai te deixar na dúvida, o que será isso, mas será explicado logo de cara, tá bom? Então deixa eu te falar aqui o título, ó, Metamedicina. Esse é o título, Metamedicina, e eu tenho certeza que vai interessar para você e para todos da sua família. Preste atenção, são minhas duas convidadas, primeiramente aqui à minha esquerda, a Simone Parisi Sandal, que é farmacêutica e dona da farmácia Omeofórmula, muito conhecida aqui na Baixada Santista. E em seguida, a doutora Alessandra Jesus, ela que é médica pediatra, e ambas vão falar sobre esse tema, Metamedicina. Veja que coisa interessante. Mas antes de passar a palavra, só um recadinho aqui, que o nosso patrocinador desse bloco é o terapeuta ortomolecular Alberto Santini Filho, que convida você, amigo telespectador, a conhecer essa mais moderna técnica de terapia ortomolecular, que é com reposição de oligoelementos via derme, trazendo enormes benefícios na sua vida emocional, física e até mesmo espiritual, vocês viram aqui a semana passada, o Alberto Santini, né? Se você quiser saber muito mais, é só acessar o seu site, santiniortomolecular.com.br. Ele que se aperfeiçoou na China, na França, na Bélgica, também no Brasil. Tem duas clínicas, uma clínica em São Paulo e outra abriu aqui na Baixada Santista, para você que é aqui da nossa região Baixada Santista. Se quiser fazer uma avaliação, é só ligar para esse telefone aí na telinha, 3232-1909. Vou repetir, 3232-1909. E para quem falar que viu no Fronteiras da Ciência, ele está fazendo o mesmo preço de antes da pandemia, e ainda pode fazer em 10 vezes no cartão, com todas essas vantagens, ok? Meninas, obrigado por estar aqui no Fronteiras da Ciência. A Simone já conheço já de mais outras duas oportunidades, onde ela fez um programa aqui com grande sucesso. Quando faz muito sucesso, me dá trabalho, que as pessoas ficam correndo atrás de mim. Qual era o telefone? Qual era o endereço? Não, não tem na hora. Tem muito de... Não, não tem na hora, né? Ela é a dona do Homeoforma. Ela deu dicas de saúde que serviu para mim. Estava até contando aqui em off, que eu estava com um problema aqui de gastrite, refluxo muito grande. E eu lembrei dela, que ela falou aqui no Fronteiras da Ciência, um santo remédio, é o chá da Espinheira Santa. Lembrei disso, fui lá, tomei, e é santo mesmo. É impressionante que me passou refluxo totalmente. Eu estava à base de bicarbonato de sódio, curava na hora. Esse não, me curou totalmente. Obrigado, meninas, pela gentileza de estar aqui com a gente. A gente se agradece. Eu vou deixar vocês à vontade para a minha primeira pergunta, que é o que o telespectador quer saber, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. O que é metamedicina? Então, primeiro, feliz 2024. Para todos nós. Para todos nós. Estou muito feliz de estar aqui novamente. e de poder falar da metamedicina, que é uma abordagem terapêutica bastante gentil. E o próprio nome, meta, no grego, raiz grega, quer dizer além. E medicina, curar, prevenir, cuidar. Então, metamedicina quer dizer ir além do óbvio, ir além do materialismo, ir além do mecanicismo. Então, nós iremos até as nossas memórias emocionais. E para contar o que é metamedicina, o interessante é a gente falar da vida da Cláudia Renvier, que foi a precursora do método, a criadora do método. A Cláudia é uma canadense. Ela é canadense do lado francês. E ela teve uma vida de muitas doenças. Ela foi uma criança muito doente, ela teve problemas de gestação, teve problemas de parto. E na fase adulta, ela resolveu estudar microbiologia, microbiologia médica, para poder entender tudo aquilo que aconteceu com ela durante a vida toda. E ela, que foi para a vida científica, ela não conseguiu achar muitas respostas, explicações para tantas doenças, e principalmente para uma depressão muito profunda que ela teve já na fase adulta. Então, ela começa a participar de terapias que visam mais essa parte emocional. Ela foi adepta e seguidora da terapeuta Lise. Lise. Lise Bordeaux, não sei, a gente não sabe falar francês, né? É, aquele livro, as cinco feridas emocionais, né? É um livro de muito sucesso. E que, através desse livro, ela começou a estudar e ela desenvolveu esse método. Então, a metamedicina, ela vai além dos sintomas, ela utiliza os sintomas das doenças na nossa condição de vida, seja ela de doença, seja uma condição social também, para que ela consiga trilhar e levar aonde foi que ocasionou um trauma, que ocasionou um conflito, para que a gente, neste momento, esteja reagindo na vida dessa forma. Dessa forma. Deixa eu tentar resumir. E aí vocês vão me responder se eu estou certo ou estou errado. Aqui no Brasil, é muito conhecido algo bem, para mim, está sendo muito parecido, esse trabalho da Cristina, da Cláudia, canadense, né? Com a Cristina Cairo, aqui do Brasil, né? Que é, através das emoções, dos sentimentos, você pode despontar um problema físico, um problema emocional, enfim. E esse livro é um best-seller no Brasil. Eu tive a oportunidade de entrevistar duas vezes aqui a Cristina Cairo e é um sucesso tremendo. E eu sei que muita gente consulta o livro dela, ou é o mesmo consulto. E existe alguma diferença entre os dois trabalhos ou vocês não conhecem o trabalho da Cristina Cairo? Não, eu conheço o trabalho da Cristina Cairo, tenho o livro dela. Você tem o livro dela também. Adoro a abordagem terapêutica que ela faz, que eu acredito que esteja correta. O que diferencia é que a Cláudia, ela desenvolveu um método de liberação de memória emocional. Então, ela vai, depois que ela trilha, né? E chega no evento, ela consegue fazer um trabalho e ela libera essa memória emocional, ressignificando este momento, este conflito. Entendido. A Cristina não é terapêutica. Ela apenas aponta o problema. Exatamente. Ela aponta o problema. A gente até fala, que isso é linguagem nossa, né? Que a metamedicina, ela é resolutiva por isso. Porque uma vez que você traz aquele ponto que você teve o trauma, que ficou guardado no seu inconsciente, que você, às vezes, muitas vezes, não tem a noção, você vai trilhando com os sintomas da doença, você chega, você tem uma tomada de consciência, faz o link do trauma, do evento que ocorreu, você consegue ressignificá-lo. Entendi. Por exemplo. Você, desculpa, você é médica pediatra. Você utiliza também esse conceito dentro da... Sim, muito. Porque a Cláudia, ela nos conta, né? Que ela, assim, nasceu de uma família, né? De muitos irmãos, um pai extremamente violento. E a Cláudia nasce num momento de ataque de loucura dele. Quando a mãe dela engravidava, ele, assim, ele acabava sendo até mais violento. E isso, né? Com o passar do tempo, ela foi entendendo que foi muito do que aconteceu lá na vida adulta. Então, ela já começa com cinco anos, ela teve o terçol. Lembra o que é o terçol? Aquela bolinha? Eu já tive tanto de criança. Então. Então. Não. Mas a gente vai fazer... Eu falei besteira aqui. Não, depois a gente vai fazer... O que é terçol? Fazer o link do terçol com o descolamento de retina que você teve na idade adulta. Provavelmente. É, a gente vai fazer esse link. Então, o terçol, o que que era o terçol? Um dos irmãos era extremamente violento com uma das irmãs. Como o pai era. E batia demais nela, até sangrar a nariz. E ela não podia falar nada. Mas essa violência que eu vejo e que eu não posso falar, resolver. E aí, ela conta, né? Que a mãe dela levou ela numa benzedeira. E o terçol sumiu. Só que hoje, com o método da metamedicina, eu perguntaria pra ela. Cláudia, qual é a violência que você está vendo? Que situação que está te descompensando ou te está te deixando triste que os teus olhos estão purgando? E eu já fiz isso no meu consultório. E a criança virou pra mim e falou assim, a minha mãe está com uma pessoa que eu não gosto. O padrasto. Entendeu? Então, você começa, ali na infância, já prevenir o que vai acontecer na vida adulta. Que a gente, depois, passar aqui, a gente vai conversar que a gente acaba levando, né? Aí, quando ela estava mais ou menos com uns 11 anos, ela começou a ter as amidalites de repetição. E aí, o que que aconteceu? Nessa idade, a mãe dela coloca ela no internato, né? Ela precisava trabalhar. E ela, por incrível que pareça, ela tinha muita dificuldade de escrita e de leitura. Então, ela passava muita vergonha no internato, na escola. E essa vergonha que ela não podia verbalizar e colocar pra fora, né? Então, ela vai mostrando pra gente, com a própria história dela, que os sintomas, eles vão caminhando conforme você vai crescendo. Na adolescência, ela desenvolveu uma asma muito grave. A angústia daquele ambiente, né? Tudo que eu não conseguia respirar. E ela vai caminhando, tá? Aí, quando ela está já na vida adulta, por volta aí dos seus 40 anos, ela teve um câncer de mama. E como ela já estava com o método, ela já tem uma casuística de mais de 15 mil pessoas atendidas por esse método, ela foi atrás daquela memória emocional. E o que que significa câncer de mama? Câncer de mama, do lado esquerdo, a mãe dela, como todas nós, né? Precisava trabalhar. Muito, né? Seis filhos, quando ela resolveu se separar. Não dava atenção suficiente, é isso? Então, quando ela tinha mais ou menos uns 5 anos, ela conta no livro, que a mãe dela, ela está lá esperando a mãe chegar do trabalho. E a mãe chega e faz o que a gente sempre faz, né? Eu sou médica, quantas vezes eu fiz isso? Ai, amor, pera um pouquinho, a mamãe está exausta. Mas pega o dinheirinho aqui e vai comprar uma batata frita. Lá na vida adulta, a Cláudia desenvolveu uma equação. Quando eu tenho dinheiro, eu não tenho amor. E quando eu tenho amor, eu não tenho dinheiro. Você acha que os casamentos dela foram prósperos? Com certeza não, né? Não foram. Então, quando a gente fala dessa tomada de consciência, é para você se libertar desse passado. Passado é passado. Mas, se está lá no teu inconsciente e você vai no automatismo, essas situações todas, elas se perduram. Mas, doutora Alessandra, então eu vou colocar duas posições. Por exemplo, eu tive uma infância feliz, não tinha violência na minha família, nunca teve, né? E eu tinha terçol de criança, né? A minha irmã teve câncer de mama, tive duas irmãs, uma faleceu de câncer de mama, a outra, graças a Deus, está viva, se curou. E não tivemos problema com a nossa mãe. Nossa mãe era muito carinhosa, muito próxima, ela vivia para os filhos. Então, a explicação pode ser mais ampla, aí tem que analisar caso a caso. Claro, caso a caso. Porque não se limita a isso. Não, por exemplo, o livro é só um norte, mas a entrevista, a conversa, ela é individual. E cada pessoa, isso é importante você falar, porque às vezes as pessoas falam assim, Ah, é uma receita de bolo, nunca é uma receita de bolo, né? Não, cada pessoa é uma pessoa. Mesmo porque numa situação igual, sua, você e suas irmãs, em algum acontecimento, você vai interpretar de uma forma, a sua irmã vai interpretar de outra, a outra irmã vai interpretar de outra, e muito mais assim, a intenção de quem fez aquilo também foi outra. Entendeu? É a percepção, é o sentimento que cada um tem no momento do acontecimento. Entendi. E aí, no evento da liberação da memória emocional, que é onde a gente vai ali e ressignifica tudo isso, e para o sistema límbico, o local do nosso cérebro, onde estão as nossas emoções, tanto faz eu acessar isso agora, ontem ou outro dia. Que nem quando a gente vai ver um filme e você tem aquela emoção, que nem, por exemplo, eu choro toda vez que vejo o ET. O ET? Eu choro. Você chora no ET? Choro todas as vezes que vejo o ET. Então, aquilo, por que eu choro? Quem estava do meu lado era a minha avó, que era uma pessoa que, nossa, fez parte de toda a minha vida. Então, ele faz a conexão direto. Você nem percebe. Então, para que a gente consiga, e a gente consegue, naquele momento do evento, do workshop, da liberação da memória emocional, a gente consegue trazer isso para a superfície, ressignificar, e a pessoa, a partir daí, ela começa a trilhar um novo caminho. Então, deixa eu fazer uma nova pergunta para a doutora Alessandra. A Simone também pode. Não, não, sim. Agora, não, vou voltar para ela já. Uma última pergunta nesse bloco. Sim. Você recomenda que todos os médicos apliquem esse conhecimento, ou pelo menos estudem sobre a Cláudia Reinville, para poder melhor atender seus pacientes? Eu vou te dar um exemplo de um outro atendimento. Posso fazer a pergunta na farmácia também? Porque ela recebe muita gente. Eu estava atendendo, né? Aí a mãe chegou e falou assim, doutora, eu preciso que a Sônia encaminhe ele para o psicólogo. Eu falei, por quê? Não, porque, olha, eu tenho certeza que depois desse evento, alguma coisa aconteceu com ele. O que aconteceu? Ela falou, olha, eu estava com pressa, aí fui no supermercado comprar um pacote de bolacha, ele e minha mãe ficaram no carro. Sem querer, ele apertou o botão de fechar os vidros e entrou em pânico. A minha mãe não sabia, né? E desde esse dia, doutora, ele não fica mais sozinho. A gente foi no shopping, ele não ficou sozinho. Na escola, ele não quer mais ficar sozinho. E aí eu olhei assim para ele, eu falei assim, como é que você se sentiu? Ele falou assim, com medo. Isso que é sensacional. A gente não está acostumado a perguntar para as crianças sobre o sintoma. Os pais falam, mas falam de acordo com a visão do pai e mãe. Eu falei, você sentiu medo? Ele falou, senti. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, me dá a chave do carro. Aí eu falei para ela, olha, a partir de agora, toda vez que você for abrir o carro, abre o carro para mim. Aí eu ensinei ele a abrir e fechar o carro. E quando você fechar o carro, dá a mão para ele, fala para ele, olha, filho, que bom que você me falou que você teve medo. Mas eu vou dizer para você que você está seguro e que isso não vai mais se repetir. Doutora, então, além de médica, tem que ser psicóloga, né? Isso que é importante. Você não vai ter muito tempo para responder nesse bloco. Tá bom. É quase que um sim ou não. Olha, a meta-medicina é para todos. É para todos. É para todos. A técnica que você desenvolve e você faz os módulos de formação é para todo mundo. Vocês vão dar um curso sobre isso? Sim, sempre. Vocês vão dar um curso. Olha que interessante. E, inclusive, nós vamos falar do livro também. Isso. E a... Eu sempre falo isso, né? Porque a gente tem... Eu mesmo estou sempre me consultando. Eu não conhecia a Cláudia Renvilli, conhecia a Cristina Caino e eu acabo me automedicando. Não é automedicando, mas estudando o problema que eu tive através do livro, né? Então, eu acho que é muito importante todo mundo ter esse livro. E eu agradeço. Elas me deram de presente, viu? Então, eu já agradeço desde já. E a Simone, que atende muita gente na farmácia. Eu fui na Homeo Fórmula. É incrível, né? Eu quase que fiquei lá no fundinho esperando ser atendido tanta gente porque eles têm esse carinho de atender as pessoas, né? E você chega a aplicar isso também lá na farmácia ou não, mas você vai responder no próximo bloco. Tá ótimo. Tá bom? Tá bom. A gente volta já. O tempo tá tão gostoso o assunto que passou voando. É rapidinho. Metamedicina é o tema de hoje. Compreensão das causas emocionais e psicológicas por trás das doenças físicas com as minhas duas convidadas. Simone Paris de Sandal, que é farmacêutica, dona da Homeo Fórmula. E médico... Você é farmacêutico-omeopata também, né? Sim. Homeopata. Tem especialização. E a doutora Alessandra Jesus, que é médica pediatra. Nós estamos num bate-papo delicioso. Começando o ano muito bem. Tô adorando esse programa de hoje. Só que eu tenho que dar um recadinho rápido e nós vamos voltar aqui com a Simone em seguida, tá bom? O recadinho vem da clínica, foi, deixe fluir. Você deve ter visto o anúncio agora que passou, né? Dica pra esse período é magnetize-se com a mesa radiônica. A mesa trabalha com as dores, traumas, medos, carmas de vidas passadas, conflitos, mágoas, depressão, síndrome do pânico, angústia, ansiedade, auto-sabotagem e processos obsessivos. Executa a limpeza energética do indivíduo, do lar e também da empresa. Reconecta o ser com a fonte da abundância, nós vamos falar da abundância aqui também, e prosperidade, estabelecendo fluidez em todas as áreas da sua vida. Ajuda na reconciliação e harmonização pessoal, familiar, amorosa, social e profissional. Anote o WhatsApp pra você conhecer a mesa radiônica. 13 99 765 0247 Pegou a canetinha? Vamos lá, pega a canetinha, anota. 99 765 0247 E pode saber mais pelo Instagram, basta colocar no campo de pesquisa foi, deixe fluir. Tudo junto, né? Foi, deixe fluir. Vamos lá, meninas. Simone, na farmácia, se você tiver um tempo maior, porque eu sei que vocês atendem muitas pessoas lá na homeofórmula, que é um sucesso. Mas se você tiver um tempo maior, você vai fazer essa anamnese com o paciente que vai lá quando ele pede? Porque às vezes a pessoa já vem, eu quero isso, quero aquilo, quero, né? A pessoa já vem com a receita pronta, né? Mas quando não, você dá essa colaboração ou as suas farmacêuticas, são muitas, né? São, nós somos. É uma equipe grande, né? A gente faz assim, o livro que a gente presenteou, o livro rosa, que são o que é o livro Dois Sintomas, ele fica disponível para as pessoas. Vocês têm lá o livro? Sim. Ah, tem lá disponível? Mas à venda o livro também, não? À venda também. À venda também ou para consulta lá na hora? Para consulta. Então, o que a gente faz? Aquelas pessoas que têm mais tempo, que a gente tem um pouco mais de conhecimento, de intimidade, enquanto a gente vai fazendo o orçamento da receita, a gente coloca o livro para a pessoa ler. E é assim, impressionante. Eu vou mostrar para o telespectador como é que funciona. Depois eu vou mostrar aqui, não sei para qual câmera eu mostro a capa, mas antes disso, vocês preparem e veem para qual eu vou mostrar. Enquanto isso, eu vou fazer um teste para as pessoas saberem, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, que eu estava com... A Zina, eu vou pegar a minha irmã. A minha irmã, a semana passada, infelizmente, ela teve uma queda, estava indo para a academia, teve uma queda, ela já tem uma certa idade, e ela quebrou o fêmur, que é um osso bastante delicado, né? E então, antes de começar o programa, eu já estava até procurando aqui, já achei a página para a gente não perder tempo. É a página 189, só vou ler para o... Então, para cada problema que você tem, cada, cada, se você pegar assim, a parte digestiva, então, nossa, esôfago, estômago, todo, vem, né? É muito específico, é muito específico, o livro é muito completo. E elas falaram que isso aqui ainda tem um maior ainda. Sim. Está em francês? Está em espanhol, 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 italiano também. É, também tem uma versão italiana. Não fizeram ainda na versão em português. Em português, esse está em português, tá bom? Esse está em português. Então, você entra na parte de ossos, tem osteopatia, ossos fraturados, contusão cerebral e fratura craniana, osteoporose, que muitas mulheres têm, né? Depois do processo da menopausa, câncer ósseo, articulações, e por aí vai, vai, resumindo. Por exemplo, a minha irmã que teve um osso fraturado, a queda de um osso pode indicar que estamos nos rebelando contra uma situação, alguma coisa de momento, uma pessoa ou uma lei inevitável, imagino que seja uma lei da vida, né? Da natureza. Ou também, de repente, pode ser até uma lei política, né? A localização do osso quebrado também é reveladora. Aí vem clavícula, joelho, pernas, veja como é específico, no caso da minha irmã, o fêmur, é perna quebrada. Pode indicar o desejo de frear uma situação temida ou pode ser uma expressão de contraposição a um sentimento de avançar na direção desejada. Tô resumindo e vai embora. Olha que interessante, pra qual livro? Pra qual eu mostro, família? Pra você? Então, aqui ó, Metamedicina da Claudia Ranville. Esse livro foi traduzido dessa canadense, ela vive do lado francês, no Canadá, né? Segura um pouquinho aí, esse é o livro, tá à venda na Homeofórmula, viu? Na farmácia Homeofórmula, você pode achar esse livro. Eu vou tirar e vou colocar já o segundo que a gente vai mostrar daqui a pouco, da mesma autora, Abro a Porta para a Abundância. Tá aqui, esse também é outro livro da mesma autora, tá bom? Beleza. Bom, então vamos continuar, eu interrompi um pouquinho a Simone, porque eu quis, já que nós estávamos falando do livro, eu preferi mostrar. Então, a gente mostra o livro para a pessoa enquanto a gente está fazendo o cálculo da fórmula, para ela poder entender que existe um lado emocional, um lado além daquela doença, né? Que ela foi ao médico, que ela foi se tratar e foi dessa maneira que eu conheci a metamedicina, que uma vez eu estava lá no balcão da farmácia, entra a doutora Alessandra para fazer um medicamento, tal, ela me viu, aí ela falou, você está tudo bem? Eu falei assim, ah, mais ou menos, eu descobri uma tireoidite de Hashimoto e fiquei um pouco abalada, né, com a situação, com uma tireoide cheia de nódulos, tal, aí ela falou assim, espera só um pouquinho que eu vou no carro pegar um livro para te mostrar. Isso foi em maio de 2022, mais de 2022. Quando eu li, eu falei assim, sou eu, sou essa pessoa, porque o que que fala? Pessoas que tem, que tiveram problemas na infância de colocar a sua opinião, de falar por algum motivo, e eu sou uma pessoa assim que eu demoro muito para falar as coisas, eu guardo mais do que coloco para fora, é o meu jeito de ser. Quando eu olhei aquilo, eu falei, e agora? O que que eu faço com essa informação? Ela falou, vai ter um curso em outubro e você pode se inscrever que é o curso de liberação de memórias emocionais. Aí eu falei assim, ah, que bom, outubro é meu aniversário, vou me dar de presente. Que dia que você é de outubro? 19. Olha, quase igual, sou 22. 22? Eu fecho Libra. Você fecha Libra. Eu estou quase no finalzinho de Libra. Aí eu peguei, me inscrevi no curso e em outubro fui fazer o curso de liberação de memórias emocionais desse tema, né? E também de um outro tema que eu queria assim, não ser tão preocupada, levar a vida um pouco mais levezinha, mais leve, né? Não ser tão rígida consigo mesma, e eu levei essas questões para esse curso de liberação. E para mim foi assim, sensacional. Eu falo até que foi um divisor de águas para poder fazer um autoconhecimento, porque aí você começa a trilhar um autoconhecimento. E depois do Liberação eu fui fazer o Meta Medicina 1, que depois a gente vai falar de todas as formações. E a Meta Medicina 1 ele é um curso que você fica uma semana inteira olhando para si, olhando suas reações, olhando as suas escolhas, então é um caminho de autoconhecimento. Onde vai ser esse curso que vocês vão dar? Então, vão ter aqui em Santos e o primeiro curso vai ser em São Paulo agora, 23, 24. Não, não, isso a gente vai mostrar depois. Ah, tá, isso. Mas já tem lugar aqui em Santos? Já está fechando? Sim, na Associação Paulista de Medicina. Ah, na Associação Paulista de Medicina. Isso. E isso está aberto para qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Não precisa ser da área de saúde. Não, não. Educadora. imagina a potência na educação. Principalmente esse primeiro, né, que a gente chama que é o workshop de entrada, que é o Liberação de Memórias Emocionais. Isso é para você, né? E você aprende dentro do workshop um caminho de você mesmo depois conseguir fazer as suas liberações. Nossa, esse curso deve ser interessantíssimo. Eu estou muito interessado. É muito interessante. A gente vai mostrar um cartazinho para o telespectador daqui a pouco, mas é em setembro que é em Santos? É, o LME é em setembro. É, o Liberação de Memórias Emocionais. aqui a gente começa em abril com Abra as Portas da Abundância, que é excelente, porque ali você já vai ter um norte das suas escassez, né, que você, na verdade, das suas crenças que você traz. Aí em setembro a gente tem o ego e mental e colado com ele a gente tem a Liberação da Memória Emocional. Isso em Santos. E aí nós teremos os eventos em São Paulo também. Em São Paulo também. Que nós estaremos lá também. Então quando estiver mais próximo é bom a gente comunicar no telespectador, porque está muito longe, né? Está muito longe, a gente tem que avisar, mas... O de fevereiro está agora, né? É 23, 24 e 25 em São Paulo. Em São Paulo. E então, como o teu canal é um canal de audiência, as pessoas que se interessarem vão conseguir fazer. Legal. Porque eu estou vendo aqui, nossa, olha, se abre aqui o livro, deixa eu... Só o título principal, tá bom? Porque é muito... Só o índice é enorme, né? Então você começa com o sistema ósseo, locomotor, aí vem cada... Cada ossinho aqui da gente, cada, né? Cada detalhe. Depois vem cabeça e os órgãos dos sentidos, pele, cabelo e unhas, tudo problema, qualquer problema que você tiver aqui, né? Sistema respiratório, aí vem nariz, trompa de eustáquio, garganta, faríngea, amídalas, laringe, tireoide, você acabou de falar, pulmões, bronco, depois sistema circulatório, sistema digestivo, enfim, qualquer coisa que você quiser, você vai consultar esse livro e você vai descobrir, olha, sou eu, por isso eu estou tendo esse problema. E aí que você tem que mudar a postura, a partir do momento que você reconhece aonde, né? Foi o causador, o start daquele seu problema, você tem que fazer uma mudança, né? Sim, a metamedicina ela fala da tomada de consciência, que é a primeira etapa, né? São três etapas. A segunda etapa é a aceitação, porque às vezes é um pouco difícil a gente... Mas é devido ao problema, né? Porque a aceitação... Não, eu digo a aceitação assim de, vamos dizer, no caso da tireoide, né? Que é uma coisa que a gente pode falar. É difícil você falar assim, caramba, você não consegue se posicionar, entendeu? Você aceitar que você tem essa dificuldade de se colocar, de se posicionar e o terceiro, a terceira etapa que seria a transformação e a ressignificação que aí entra o método da liberação de memória emocional. Então, e uma outra coisa que a metamedicina ela fala é que a gente é responsável pela nossa doença, como Hipócrates falava, se você quer se curar, há pouco tempo atrás, né? Há pouco tempo atrás. Se você quer se curar, você tem que começar a eliminar da sua vida aquilo que te faz mal, aquilo que te adoece, né? Então... Mas pra isso você tem que conhecer aquilo que te adoece, né? Exatamente. Você tem que conhecer. E você tem que ser responsável, né? Você não colocar na mão... Ninguém é responsável, é você, né? É, me colocar na mão do médico, né? Colocar na mão do terapeuta, você tem que ser responsabilizado. Um outro problema que é muito comum, sobrepeso, por exemplo, como é que funciona? Você vai falar, bom, a doutora já se... A doutora Alessandra já levantou a mão. Eu, eu, deixa falar. A gente tem, né? Deixa falar, deixa falar. Então, e é muito interessante porque eu fui uma adolescente gorda, que ninguém acredita. Não, é verdade. É verdade. E o médico homeopata que me atendia, o super querido doutor Romeu, quando ele olhava a minha anamnese, ele falava assim, eu não consigo encaixar a obesidade no seu perfil. Ele falou assim, por quê? A sua parte de estrutura não é pra isso, a sua parte mental não é pra isso, e ele não fechava. Quando eu conheci a metamedicina, eu fechei. O porquê que eu era? Eu vivi uma situação quando criança que foi muito interessante. A minha irmã foi atropelada e ela quebra o fêmur num acidente muito feio na Praça Independência, na qual ficou três meses sem andar e a minha mãe ficou internada na Santa Casa. Isso faz tempo já? Já, nós éramos crianças, né? E o meu irmão, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, eu não consigo lembrar, ele teve nefrite, que ele também ficou internado e a mamãe também ficou internada. E a minha mãe, eu falava assim pra minha mãe, mãe, a senhora tem outra filha, vai pro hospital de novo, e eu? Então, essa situação de não ser vista, e a mãe, ela falava, imagina, você tem que entender, e é óbvio que ela estava correta de socorrer aos outros filhos, mas como que a criança absorve aquela situação? Por isso que eu falo que é muito individual. Podia ter criança que fala assim, ah, que legal, não quero mais viver minha mãe, vou ficar aqui sozinha, vai ser muito bacana. Mas eu não, eu senti falta, né, desse cuidado, desse carinho, então eu me senti rejeitada na realidade. Olha que coisa. Então a obesidade, quando você começa a engordar... eu já estou encaixando isso que você falou agora, em pessoas muito próximas que eu conheço. Olha lá. Você começa... A minha família que está me vendo aí, já vai estar sabendo. Olha, impressionante, impressionante. Que bom. Então aí você consegue... Meu Deus, eu não posso ter duas horas de programa hoje, não? Liga pro Marcelo Teixeira aí, vê se ele não me deixa dar duas horas hoje, que vai ser pouco tempo aqui. Eu tenho que fazer a agenda do programa agora, depois você entra com sobrepeso, tá bom? Tá, aí eu termino o... É que está tão gostoso o bate-papo, mas você tem que fazer a agenda. Vai lá. E eu vou pedir aí, Léo, bote aí pra mim a agenda do Fronteiras e eu vou começar então exatamente com a Farmácia Homeofórmula. Ela tem uma farmacêutica dela que é muito amiga da minha esposa desde a infância, que é a Cláudia. É Cláudia. Minha esposa também é Cláudia e a escritora do livro é Cláudia. As Cláudias estão dominando o mundo. Então vamos lá. Farmácia Homeofórmula anuncia o Neurozen hoje. Cada semana é uma dica, né? O Neurozen é um fitoativo padronizado, capaz de promover a saúde do cérebro. Atua nos distúrbios cognitivos e tem ação hipolipimiante, que é a parte do colesterol, hipoglicimiante, que é a parte do diabetes, e anticancerígeno, antidepressivo, imunomodulador e antioxidante. Estimula o foco, concentração e memória, auxilia a prevenção de doenças neurodegenerativas, como demência, Alzheimer, e otimiza a memória e também o humor. Para saber mais, procure uma das farmacêuticas da Homeofórmula. Endereço, Rua Bahia, 194. Você queria o endereço da Homeofórmula? Está aí, Rua Bahia, 194. E tem o empório, que é na Rua Tolentino Filgueiras, 147. Segundo comunicado vem do espaço Teravitas, que traz muitas novidades em 2024, buscando transformações e cura. Em janeiro, tem a autoapometria, que é uma vivência de alto impacto para a cura física, emocional e psíquica e constelação familiar. E em fevereiro, tem o curso de formação de magia natural. Para saber mais sobre os cursos e eventos, acesse o Instagram Teravitas. Estão abertas as inscrições e pode ser feita pelo site teravitas.com.br ou pelo WhatsApp. Tome nota, 13991417572. Vou até repetir, 991417572. E a gente encerra a agenda com a Seixonoia do Brasil Regional Santos, que informa que já estão disponíveis os preceitos diários e o calendário Palavra de Luz. Para cada dia do mês, você tem uma mensagem positiva de acolhimento que te ajudará a se renovar e encontrar a paz interior. Com o kit Palavras de Luz e preceitos diários, você ilumina seus dias e transforma a vida de todos ao seu redor. Para adquirir, é só ir na Regional da Seixonoia, que é na rua Leonardo Reutemann 17, em Santos, lá no comecinho da Anacosta. E se você estiver em outra cidade ou em outro bairro ou distante, ligue para o telefone 32 32 66 87 e aí nesse telefone eles vão dizer onde tem uma Seixonoia pertinho de você. E a gente volta já com essa dupla dinâmica aqui do meu lado. É rapidinho. Estamos em nosso terceiro e último bloco e infelizmente, porque está tão bom, eu quero tanto aprender com essas duas aqui, com a Simone Paris Sandal, que é da farmácia Homeofórmula e com a doutora Alessandra Jesus, falando sobre metamedicina e esse bloco é oferecimento da loja Mago Merlin. Já vou pedir para você pegar uma canetinha que eu vou dar aqui tanto o contato da médica quanto também da Homeofórmula que é da Simone, tá bom? Bom, esse bloco é da oferecimento da loja Mago Merlin que continua com os melhores preços e qualidade em todos os produtos. Lá você encontra de tudo, incensos, ervas secas, banhos prontos, velas de sete dias, velas palitos e muitos outros artigos que não se encontra por aí tão facilmente. Além disso, tem a maior variedade de pedras tanto brutas como roladas ou peças feitas de pedra e principalmente a pedra do ano que é a purpurita, aquela que falou aqui o Américo Barbosa. Loja Merlin, tudo em produtos religiosos e esotéricos com o melhor preço. Endereço é no Gonzaga Rua Pereira Barreto número 12 pertinho da Homeofórmula Rua Pereira Barreto número 12 pertinho, né? Bem pertinho. Bem pertinho. Muito bem, é só consultar o André, uma das meninas lá que vai tirar todas as dicas de pedras e todos os artigos que eles têm lá na loja Mago Merlin. Deixa eu pedir para o Léo, Léo, coloca aqui para mim então, por favor, vou começar aqui com a farmácia Homeofórmula que fica na Rua Bahia 194 aqui da minha convidada Simone, tá bom? Rua Bahia 194 e o telefone é 3877 8560 3877 8560 e o da doutora Alessandra Jesus que é médica pediatra vou deixar o WhatsApp tá? Que é o 13 99 675 99 23 Léo, segura um pouco aí para as pessoas anotarem e se você não conseguiu anotar agora não tem problema antes de terminar o programa a gente coloca de novo aí para você anotar tá bom? Nessa história do Valério que elas falam aqui a história do Valério entre blocos e a gente não começa o que é? Agora conta para mim decifra para mim Então o Valério ele estava namorando e aí ele estava chegou com um problema Desculpa, quem é o Valério primeiro? Valério Zucarato é que traz a metamedicina para o Brasil para o Brasil e ele estava com um namorando chegou estava com um problema no joelho e a namorada dele naquela época falou olha eu tenho um livro seria possível que esse teu joelho machucado era o livro da Cláudia era o livro da Cláudia e ela aplicou a metodologia com ele no dia seguinte ele não tinha mais dor aí ele ficou falou assim mas como é isso homem né? ele falou como é isso? e ele é italiano ele estava no Uruguai e não por coincidência ia ter um seminário de liberação da memória emocional aonde? perto da onde ele ia na Itália e aí ele foi e o Valério nos conta que é um homem muito bem sucedido né? mas com uma série de acidentes e não conseguia engravidar o relacionamento terminou a esposa queria filhos enfim né? e aí ele foi para o seminário e aí ele descobriu que ele gemelar o irmão faleceu e a mãe em todo aniversário de morte levava ele na frente do túmulo e falava agradeça o seu irmão que morreu para você viver nossa isso é pesado né? muito muito pesado o inconsciente dessa criança registrou o que? ele é o culpado eu não mereço né? então ele fez o seminário hoje ele está casado e com um filho de 5 anos você entendeu? e a partir daí ele ressignificou a vida dele ele deixou né? o trabalho ele se apaixonou pela técnica ele se apaixonou pela Cláudia fez todas as formações e hoje ele é braço eu acho que assim uma das né? porque a Cláudia tem alguns pilares é uma coisa muito séria sabe? a Cláudia vem ao Brasil ela ela certifica porque você pode ser um consultor de metamedicina o Valério é um consultor de metamedicina mas é muito sério né? então hoje ele trouxe há 3 anos 4 anos 4 anos ele trouxe para o Brasil agora ele está levando para o México Uruguai e já temos na Itália que é o berço da metamedicina tem mais de 15 livros traduzidos 10 liberações de memória emocional por final de semana e a Cláudia trabalha na primavera na Itália e na primavera do Brasil e ela tem 80 anos 80 anos 80 anos eu não sei se o família vê se você consegue pegar a foto da Cláudia que é autora e também da fundadora da metamedicina aqui e por incrível que pareça estava conversando aqui dá para dar um zoom maior ou está no máximo ela é muito parecida também com a Cristina Cairo eu achei muito incrível isso é incrível e ela tem 80 anos gente dá uma olhada olha que bacana sensacional ok bom só lembrar que os dois livros tem na Umeofórmula os dois tanto abre a porta para a mudança vamos falar do curso agora primeiro vamos falar do curso depois vou mostrar as características do curso para o telespectador só vocês duas vão o curso tem mais gente como é que funciona como é que é nós não damos o curso vocês não dão o curso não nós somos só assistentes no curso quem dá o curso é o Valério é ele mesmo que vai vir o próprio Valério o próprio Valério vem fazer o trabalho de liberação de memórias emocionais ele faz também o da abundância abre as portas para a abundância e o ego e mental metamedicina 1 vai ser o Ivan não é ele vai ser ele também vai ter São Paulo ele e no Natal vai ser o Ivan ah tá aqui tem um outro consultor que vem fazer o metamedicina 1 e a formação do metamedicina ele tem quatro módulos tem o 1 o 2 o 3 e o 4 o 1 e o 2 e o 4 são presenciais o 3 é online que é onde ela explica todos os sintomas o caminho da doença e o meta 4 que é o último que é da certificação que somente ela faz a certificação de quem pode ser um terapeuta um consultor um consultor para aplicar a técnica eu vou pedir para o nosso editor colocar para as pessoas em casa a de São Paulo liberação da memória emocional em fevereiro nos dias 23 24 e 25 tá aí para você em casa a gente não tá vendo aqui mas em casa o pessoal tá vendo liberação da memória emocional em junho dias 14 15 e 16 tudo isso em São Paulo liberação da memória emocional em outubro 18 19 e 20 ok esse em São Paulo em Santos vamos lá imagem 2 então em Santos vai acontecer abro as portas da abundância esse aqui tá com S mas é sem S tá bom abro as portas da abundância dias 26 e 27 e 28 de abril então tá perto aí ego e mental 18 e 19 de setembro e liberação da memória emocional em setembro nos dias 20 e 21 e 22 bom eu sei que às vezes é difícil as pessoas anotarem mas por isso que é importante a gente deixar o contato sim tanto da doutora Alessandra quanto da Simone da Homeo Fórmula aí quem quiser uma informação depois vocês passam né claro e no meu Instagram doutora Alessandra Almeida de Jesus já tem o link de acesso para todos os cursos ah é então quem quiser isso a gente não anotou então é Alessandra doutora Alessandra doutora D-R-A ponto não tudo junto não Alessandra D-R-A Alessandra de Jesus isso e aí você já clica ali já tem todos os links para você se inscrever nesses três cursos de Santos tá ok e tem todas as informações da metamedicina então é mais fácil então D-R-A doutora Alessandra doutora desculpa D-R-A já é doutora isso é D-R-A Alessandra de Jesus tudo junto tá porque é Instagram você tem que colocar tudo junto isso e se alguém quiser uma consulta mais personalizada pode me chamar na Omeu Fórmula que eu converso com com quem tiver interesse e também pelo pelo WhatsApp claro que é muito importante a sua a sua análise no paciente mas eu acho que esse livro todo mundo tem que ter sim não é? você não acha que todo mundo tem que ter? claro que ouvir um profissional não tem é incomparável mas é importante as pessoas terem esse livro eu recomendo olha é que eu ganhei o meu olha que privilégio entrevistar essas duas e ganhar os dois livros esse metamedicina aqui cada sintoma uma mensagem é muito importante porque se você for resumir tudo que nós estamos falando aqui um resumo o que que é? você tem um problema veja no livro o que causou esse problema você tem lá a emoção o sentimento alguma coisa é isso que você tem que mudar e esse curso dá também esse apoio para que você possa fazer essa transformação né? e hoje a minha consulta pediátrica ela ganhou um outro local de trabalho porque por exemplo a criança os pais falam assim doutor ele tem asma ele teve pneumonia então a criança está querendo comunicar alguma coisa esse sintoma que vem a superfície que é a doença é algo que está passando ali que ela não está conseguindo falar então eu converso com os pais vejo a dinâmica da consulta e abro o livro e falo olha seria possível com base no que está aqui né? mas a gente desculpa é que nós falamos de sobrepeso você ia falar de sobrepeso é verdade olha se você deixar a gente vai falar de meta mesmo hoje à noite a gente tem uma live hoje a gente começa a live com o Valério quem quiser entra no Instagram da Meta Medicina Brasil mas é que isso aqui é uma gravação mas vai ficar gravado vai ficar gravado vai ficar gravado no Instagram do Meta Medicina Brasil então entra no Instagram Meta Medicina Brasil isso Meta Medicina Brasil então o sobrepeso no meu caso foi muito parecido com ela e eu tenho dois momentos de sair da curva na adolescência onde meus pais estavam com muito conflito e eu hoje eu entendo que era necessidade também de ser vista e na minha primeira gravidez onde eu engordei quase 30 quilos e hoje eu entendo que eu tinha uma necessidade de ser vista pelo meu companheiro que não acontecia então você cria um mecanismo de defesa você cria uma proteção você cria uma barreira uma forma de sobreviver uma forma de sobreviver né nos cursos mulheres que sofreram violência né qual é a forma de você se defender eu vou ficar muito obesa porque nenhum homem vai me desejar e ela traz isso do inconsciente e às vezes que começou lá na infância então é de uma é de uma sensibilidade é de uma gentileza é de uma oportunidade de ser feliz né porque enquanto a gente estiver transitando nesse universo simples da doença lógico que nós temos que medicar mas a gente precisa entender o que que está aqui por debaixo que está fazendo a doença acontecer sim a metamedicina não é exclusiva muito pelo contrário né você vai medicar você vai fazer você vai no psicólogo sim tudo a metamedicina ela entra como uma terapia uma terapia coadjuvante isso a todas essas complementar complementar e é muito interessante assim a doença é como se você tivesse um incêndio e aí o alarme toca e aí eu vou tomo medicamento ah eu me embriago ah eu como né eu gasto então isso fica meio mascarado não é então você não chega na causa real do teu sofrimento e a gente não faz essa conexão né é muito difícil você fazer essa conexão então você só vai conseguir emagrecer a hora que você chegar em qual foi esse momento por que que você usou o que que aconteceu não é então é esse caminho que ela faz e ela tem um livro que é o mais novo dela emagrecer sem esforço e hoje eu entendo já foram quase 10 quilos você perdeu é nesse processo né e aí é muito legal porque a metamedicina não existe nós fazermos metamedicina se não fizermos primeiro conosco claro sabe então nos deixa assim muito tranquilas muito seguras porque não existe fazer a metamedicina se você não fizer primeiro em você então é uma uma técnica facilitadora resolutiva como a gente fala e hoje meu irmão falou assim Ale você tá no melhor você tá tranquila reverbera pra tua família você modifica com seus filhos porque você aprende os mecanismos aí você fala assim não isso aqui eu não vou fazer isso aqui eu não preciso fazer então assim é de uma abrangência de uma abrangência muito grande muito grande e você simônia sua vida mudou também depois que você conheceu ah sim muito 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 sabe quanto vai dar com uma Bruna Marquezine que vai dar aquela risada mudou bastante mudou bastante e assim você pode contar alguma coisa que assim que você acha top da sua mudança não top da minha mudança eu acredito que foi a conscientização do processo de adoecimento mesmo que assim a gente mesmo acaba se adoecendo né então eu acho que ter tido essa essa tomada de consciência que tá na nossa mão realmente né a gente fazer essa mudança essa virada de chave eu acho que isso foi mais importante mais libertador e aí você vai aplicando isso em todas as áreas da sua vida né como a gente tava falando né no intervalo sobre o problema da abundância né que muitas vezes é uma situação a pessoa não tá doente porque ela tá com falta de dinheiro ou com alguma dificuldade na vida financeira mas isso traz um mal estar social muito grande traz um mal estar pra família né então você conseguir você ter ferramentas pra você quando se colocar numa cilada seja de doença seja num conflito familiar social você conseguir é trans é resolver resolver transpor isso solucionar com mais clareza né dá muita tranquilidade eu vou pedir pro Léo então colocar novamente aqui mais uma vez o contato espero que você esteja com a canetinha aí pra anotar então a Simone da farmácia o meu fórmula que fica na rua Bahia 194 tá bom rua Bahia 194 e o telefone é 3877 8560 a Simone vem aqui já é terceira vez né terceira vez que ela dá dicas hoje não foi dicas foi falar sobre metamedicina mas ela dá umas dicas tão importantes que as pessoas na rua às vezes me encontram e falam assim ah obrigado não é a mim que tem que agradecer não agradecer a Simone que vem dar dicas as pessoas vão lá na homeofórmula assim como eu aprendi o chá da espinheira santa e as dicas que ela dá é muito importante você será muito bem atendido na homeofórmula na rua Bahia 194 e o contato da doutora Alessandra Jesus médica pediatra e psicóloga também porque pra lidar com a metamedicina tem que ter um pouco de psicologia né o whatsapp dela é 13 99675 9923 99675 desculpa 99675 9923 aí na sua telinha e também pode ser entrar no instagram dela que é DRA doutora tudo junto DRA Alessandra de Jesus eu tô em cima da hora deixa eu só dar o próximo programa aqui que vai ser sobre a influência dos espíritos em nossas vidas com o jovem eternamente jovem D'Alessandro Bence Santana Rodrigues ele que é físico formado pela USP engenheiro professor e palestrante espírita tudo isso com o jovem D'Alessandro eu amei estar com vocês duas aqui muito obrigado de coração obrigado pelos livros obrigado pela aula né eu acho que isso dá ânimo pra gente quando a gente vê explicação nas coisas isso dá ânimo sim obrigado a gente que agradece muito bom e agradeço você de casa mais uma vez pela audiência e pelo carinho de sempre e um bom 2024 de novo pra todos nós fiquem com Deus paz, saúde e prosperidade e abundância paz, 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 paz